Sabia que existe um método perfeito de estudo para o exame de ordem? Existe. Eu vou mostrar para você. Ah, mas o que é o método perfeito? É aquele que faz com que você chegue na hora da prova e lembre do que estudou e também interprete o que a banca está pedindo em cada questão. Sim, é uma arte. Memorizar o conteúdo que você estuda tem estratégia, tem caminho, tem método e não está distante de ninguém. E eu vou ensinar para você. Exatamente sobre isso. Aprendizagem. Existe aprendizagem ideal. Você vai seguir esse caminho. Do que é ideal, moldado, específico para o exame de ordem. Vamos aprender o uso estratégico das questões. Aliás, você é avaliado por questões. Vamos entender isso aí exatamente como é. E ao longo desse processo de preparação, nós vamos aprender com os erros. O erro também é um professor e ensina bastante. E você vai utilizá-lo com sabedoria. Dia 7 e 8 de abril, eu vou mostrar para você o método perfeito de estudo. Você vai entender exatamente o que é método e vai entender por que ele é perfeito para a sua aprovação. Clica no link e cadastre. Estou te esperando. Estou te esperando.